Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamerlyu Games mais uma vez, uma boa tarde, espero que esteja tudo em paz. É o seguinte, a Playstation, né, ela soltou ontem ou anteontem, se eu não me engano, esse vídeo que nós vamos reagir, que é do game A Ascensão do Ronin, jogo que sai agora no próximo dia 22 e que nós estamos cobrindo aqui no canal, trazendo todas as novidades, vendo, né, os vídeos que eles vão publicando, né, enfim. E aqui eles trouxeram mais um daquela série que eles estão fazendo sobre os bastidores do game, dessa vez é um que chama A Causa, se eu não estiver enganado. E vamos ver, é um vídeo de 5, 8 minutos, se eu não me engano, não me lembro, mas eu baixei ele aqui pra gente poder assistir, tem legenda, bora lá entender um pouquinho mais do universo que a Team Ninja e a Playstation tá preparando pra nós esse mês. A Cisinha Little Sister, forgive me for not writing sooner, paper and ink are hard to come by during my confinement. My misguided captors want me to write a confession, betraying my fellow Shishi in exchange for a lighter sentence. I choose to use this paper to write to you instead. A escolha que nós fazemos são coisas curiosas. Algumas são feitas da cabeça, com um objetivo e destino em mente. Algumas são formadas no coração, quando o caminho da cabeça não é claro. Eu me considero um cara de sorte. Para mim, ambos são alinhados. Eu não escrevo para ponder minha própria fate, mas para enviar uma mensagem de esperança. A plan que estamos trabalhando para é ainda em motion. Relar essa mensagem para nossos alianos e ronin, por que é o lado que devemos ganhar para a nossa causa. Há escolhas que ser feitas, e são as suas ações que determina como isso vai acontecer. Mantenha a luz da nossa rebelião brilhante, dear sister. A liberdade e a soberania para a nossa querida Japão é perto. A causa, é isso mesmo. A causa, é isso mesmo. Nesse jeito, a gente não vê os desafios pelo descanso deりagem. Mas ele é o que não tem o desafio. Mas ninguém tem que ir a se escutar do exatamento. Ele tem que ir ao lado que eles est ergando. Ele não tem ninguém abaixo ao lado, mas ele tem que ir para eles. Mas eles têm que ser muito importante para elas. Eles têm que escolher. Ele tem que ir para ele. Mas eles têm que descanso e mais revolver não. Pelo jeito, o jogo tem muito esse lance de escolha, né? Pelo jeito, o jogo tem que fazer, né? A espada gêmea que ele fala é a pessoa que cresceu com ele e treinou junto dele, no caso aqui é essa menina, pelo que eu estou entendendo. Essa naciona vai descartar em caos. O Blade Twin é algo que é quase o outro lado da história. Não é sobre o bom e o mal, é mais sobre algo que é muito diferente e contradicta a história do heró. Então, escrever o tema para esse carácter, na verdade, foi o mais desafio para mim. Que louco, mano. A gente não tinha visto ela, não, né? É a primeira vez, né? Cara, olha que personagem cabreiríssima. Um braço, eu não sei se é arma ou se é um braço de ferro ali. Que da hora, mano. E ela é a nossa espada gêmea. Só que pelo que o cara está falando, essa personagem está contra nós. E se eu entendi muito bem, ele está falando que não é algo de certo ou errado, bem ou mal. Mas é algo que vai contra o que os jogadores estão fazendo, sei lá. Louco. Tipo, o aliado que vira vilã, sei lá, mano. Que louca personagem. Nossa, ela é uma regaça, mano. Que louca, mano. E porque, se a gente estiver literalmente assistindo para o mundo também, você não sabe se faz uma chance por ir embora. E o avião de pássaros não é tão suficientes. Aúnseis pegam o servo e a mão duas peças. Mas o avião de pássaros já era empolgada muito por isso. Como é que da hora os caras estudando o design das pessoas que realmente existiram naquela época, né? E eles foram moldando isso dentro do jogo, ó. Para os personagens que são próximos do Shogunato, mantivemos um estilo Edo que ressoasse com o Shogunato. Pode ver ali o maluco, tanto o corte de cabelo dele como o traje dele e tal. Lembra mais, né, o Shogunato mesmo, os samurais e tal, do estilo da época, né, que representa ali a era Edo. E a galera que é contra o Shogunato, aí tem influências ocidentais. Pode ver que o cara aqui tá usando uma pistola, né? Sapato de couro, rifle. Legal, mano. Nossa, muito bom, mano. Olha que louco, mano, o personagem. Caramba. Nossa, eu queria essas imagens, cara. Manda essas imagens aí, cara. Japão, o grande white whale que se enlouqueceu a todos os outros. Nossa, olha o tiozão. Bigodão, bigodão, chapéuzão e espada, mano. Olha lá, Kaishu Katsu. Olha o estilozão, velho, mano. Pelo jeito, claramente, né, ele é... É anti-shogunato, né? Tema de vínculo. Tema de vínculo. Ryoma Sakamoto. Ah, acho que eles estão falando dos personagens a... a qual serão vinculados, né, com o jogador. A gente vê o personagem principal interagindo com um monte de gente. Então, são os vínculos que... Nós, né, o personagem principal, vamos formar durante o gameplay e tal. Ó, Ryoma, que é esse cara aqui. Ele evolui junto com o personagem principal desde o início. Mano, olha lá atrás. Olha lá atrás, aquela estátua violenta, linda de morrer, do William, cara. Do Neon. Nossa, que lindo, velho. Depois pesquisem essa estátua aqui. Ela é inacreditável. Muito linda. Espera aí, eu perdi, eu perdi, mano, espera aí. Ryoma evolui junto com o personagem. Depois desempenha é um papel importante. Hum, olha aí. As escolhas que o jogador faz são elementos-chave para mudar o nível de vínculo. Então, vai ter um nível de vínculo onde a pessoa, né, vinculada a você, o seu aliado novo e tal, ele vai poder ser mais do teu lado ou menos do teu lado. Afetando a história. Pô, isso é legal pra caramba, velho. Temor é um grande影響. E, por isso, tem uma história que se tornou uma história que se tornou. Eu vou precisar de você na sua parte. Se você escolher apoiar o Shogunato, Katsura pode se tornar meio que um inimigo. Eita. Jatkan,ちょっと tecni-nate-chan. Katsura deve ser esse carinha aí. Que deve ser um aliado também. Só que se o jogador apoiar o Shogunato, esse cara vai virar um inimigo. Ah, claro. Mas, não é isso. Não é isso. Então, sempre o jogador. Você sempre oscila. O cara meio que já deu um spoiler aqui, ó. O Katsura, ele é um bom personagem como aliado e tal, mas como inimigo também, porque proporciona aquela sensação de derrotar um chefe. Então, tipo, eu acho que a gente enfrenta esse cara, né? Tipo, como um boss, em algum momento do jogo, se ele ficar, se a gente ficar contra ele, se a gente apoiar o Shogunato, e não esses outros, esse, a galera que é anti-Shogunato. Então, tipo, eu acho que é isso mesmo, né? Então, tipo, eu acho que é isso mesmo. Ela, pelo jeito, ela apoia o Shogunato, olha lá, tipo, você vai encontrar com Kata Murayama, sei lá, e o pró-Shogunato, de repente, pode se tornar atraente, olha aí. Eu tenho alguns contatos no Shogunato, se você está interessado em fazer um favor para eles, eu poderia fazer o necessário... Acho que eu vou apoiar essa daí, hein, mano. Mano, olha os personagens, cara, estão muito bonitos, velho. Olha, cara, esses personagens, cara, muito louco. Sim, sim, sim. Eu não tenho pensado nada. Sim, sim. Eu acho que é uma pessoa que é uma espécieira, então eu vou fazer uma espécieira com uma espécieira, assim que eu vou atacar. Olha essa cena, mano, que coisa mais linda, meu Deus do céu. Mano, isso é bonito demais. Espera aí, eu vou até tirar um print disso aqui, mano, espera aí. Caraca, irmão, isso é bonito demais, tá ligado? Olha isso, mano. Que louco. Ah, olha aí que legal, né? Como o jogo é baseado em escolhas, eles já estão falando aqui, tipo, os jogadores, eles farão escolhas diferentes da próxima vez, pra ver como vai terminar do outro lado, né? Então é um jogo onde o fator replay, pelo jeito, é interessante. A gente pode, sei lá, mano, fazer uma primeira run focando full pro-shogunato, né? E depois fazer uma full anti-shogunato, pra ver a diferença das ações, as coisas que vão acontecendo, inimigos que se tornam amigos. Vai ser legal, pô. Vai ser legal, né? Olha lá, os dois, ó. O protagonista e a espada gêmea. Eita, mano. Isso aqui tá da hora demais, velho. O próximo capítulo, levantar como um. Interessante. Pô, galera, na moral, hein, mano? Vendo esses conteúdos que eles estão lançando de tempo em tempo, eu não sei vocês, caras, mas eu me vejo mais hypado do que eu estava inicialmente, quando vi o jogo pela primeira vez e tal. Cara, eles estão mostrando coisas do jogo, principalmente nessa questão histórica, né? O enredo é o que tá mais me fazendo salivar pelo game, tá ligado? Porque, aparentemente, olhando, assim, pro jogo em si, o gameplay dele me lembra muito ainda Nioh, Rulong. Não deve ser muito diferente disso, claro. Com a diferença do mundo aberto, você ter ali uma mecânica ou outra tal, pá. Mas não deve ser tão diferente quanto isso. Mas, cara, a questão histórica, o enredo, as escolhas que mudam fatores determinantes dentro, não só do enredo em si, mas a sua história com cada aliado, né? Pô, isso me parece muito interessante. E parece, talvez, ser aí a chave, né? Do game. Cara, tô gostando muito. Quando sair o próximo episódio, eu prometo trazer mais em cima, né? Dessa vez eu esperei aí um, dois dias, porque a gente tava cheio de conteúdo de Dragons Dogma 2 pra poder postar e tal. E tá um mês parrudo, né? Tem bastante coisa pra gente poder falar de ambos os jogos. Se Deus quiser, a gente vai conseguir cobrir tudo por aqui. Pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui, hein? Comenta o que você achou desse game, do lance, né? Da espada gêmea aí, que é essa menina que tá junto do protagonista e tal. Pô, diferente. É algo a mais pra agregar. E, pelo jeito, não deu a entender direito se ela vai ser amiga, inimiga. Esse lance que ele falou que não é bem o lance de o bem contra o mal. Bom, sei lá. Vamos ver. Pessoal, um beijo no coração. Até a próxima. Valeu! Tchau. 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 Tchau.